O atacante Bruno Batata, que teve um estiramento na coxa há quatro semanas, se recuperou e já participa dos treinos com o restante do elenco. Ele não esteve em campo nas últimas três partidas do Londrina. Bruno Batata é a grande esperança de gols do Alves Celeste, mas não vive bom momento. Em cinco jogos disputados na Série D do Campeonato Brasileiro, o centroavante balançou a rede adversária apenas uma vez. E se ele estiver bem fisicamente, com certeza o Bruno Batata vai ser titular contra o Santos do Amapá lá em Macapá. E olha só, foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol o horário e a data da partida. Vai ser no próximo domingo, dia 28 de setembro, às quatro horas da tarde.